Bom, e para prevenir e combater os incêndios florestais nas unidades de conservação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade está com inscrições abertas para o curso de formação de brigadas de combate, de brigadistas de combate e prevenção de incêndios. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Em cinco anos já foram formados mais de 12 mil brigadistas em cursos como este. Ao meu lado, para dar mais detalhes, está a Ângela Garda, do Instituto Chico Mendes. Boa noite. Quem pode se inscrever e participar desse curso de brigadista? Boa noite, Priscila. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever. Homens, mulheres, é necessário que tenham porte físico, porque o trabalho é árduo, exige esforço. E qual é a importância desse curso, tanto para os interessados, quanto também agora para as áreas de preservação, principalmente nesse tempo de seca em grande parte do país, né? Bom, o curso é uma fonte de... o trabalho de brigadista gera emprego, gera uma fonte de renda para a família do brigadista, mas além disso tem a questão da conservação ambiental, do serviço ambiental que as áreas protegidas prestam e o brigadista ajuda a conservar. Por exemplo, no Parque Nacional da Serra da Canastra, tem a nascente do rio São Francisco. E esse rio abastece Minas Gerais, todo o Nordeste, e o brigadista ao combater incêndio na nascente do rio está ajudando na conservação ambiental, mas também na prestação desses serviços ambientais da sociedade. Como que o curso funciona e depois, em que locais esses brigadistas vão atuar? O curso é uma etapa da seleção. Antes do curso tem uma primeira etapa eliminatória, que é um teste de força e habilidade com ferramentas. E no curso são dadas aulas teóricas e práticas sobre como combater incêndio. E o curso é local, então cada unidade de conservação tem o seu cronograma e o curso dura 40 horas, uma semana geralmente. E depois que ele passar por esse processo seletivo, o que ele recebe, qual é o apoio? O brigadista recebe um salário mínimo, o chefe de esquadrão, que comanda seis brigadistas, recebe um salário e meio, mais auxílio alimentação e outros auxílios como creche e transporte. E depois de passar pelo curso, o brigadista pode escolher a região, a área de conservação que ele quer atuar? A escolha é no momento da inscrição. A inscrição é local. Então, no Brasil, temos cerca de 80 unidades de conservação que oferecem esses cursos anualmente, de norte a sul. Aqui no DF, os cursos já aconteceram. Hoje, por exemplo, temos inscrições abertas na região do Taim, no Rio Grande do Sul. Então, a inscrição é lá localmente e a concorrência também é para as vagas locais. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições devem ser feitas pessoalmente na unidade de conservação mais próxima. Renata.